Boa tarde oficialmente, sejam bem-vindos ao nosso Campinho, porque o jogo aqui só termina depois que a gente debater o que viu em outros campos. 3x3 foi o placar na Flórida, o Inter começou mostrando que não estava lá a passeio com dois gols no início do jogo, Sacha há um minuto já fazendo dele, o da Alessandro de pênalti marcando o segundo, mas veio de pênalti também a reação do Bayer Leverkusen cometido por Anderson, muito criticado pela torcida, e convertido por Ticharito, que empatou o jogo também. O 3x2 veio com a aposta da temporada, Andrigo, e Alan Costa contra fechou o resultado no jogo de estreia. Ricardo Vidarte, está cheio de gente querendo presente, viu, está me procurando, querendo que tu pague o presente de ontem. Que observações tu faz nesse primeiro jogo do Internacional? A primeira é sobre aquela linha de apoio ali, há um empate, não, cede o empate para o Bayern de Leverkusen. Estou corrigindo no ar, porque talvez tenha sido eu mesmo que tenha escrito, mas aí digitei errado, perdoe os telespectadores. E o poimento. Ah, é, né? Fui eu que escrevi, desculpa. Mas de qualquer maneira, as observações que eu posso fazer. Primeiro que era um jogo apresentação, não valia nada. O time do Bayern não jogou com os titulares em nenhum momento da partida, também alterou do primeiro para o segundo tempo. Todos os 11 que começaram praticamente foram alterados para o segundo tempo, 9 ou 10 jogadores do Bayern. O Inter todo o time, e mais ainda um pouco, quer dizer, era uma partida exibição, né? O glamour dos Estados Unidos, os alemães na intertemporada e o Colorado na pré-temporada, é por aí. Mas algumas coisas eu pude notar, assim, por exemplo, o Bob, que o Argel ilugiou, parece que realmente tem mais qualidade na sede de bola, no toque, no passe. Parece um jogador interessante. Muito bem. E tem jogadores, assim, que estrearam ontem. Muita gente deve estar pensando, o que o Dati achou, a Débora, o que pensa o SBT Esporte dos novatos do Internacional? É o Bob, para mim, que me chamou um pouquinho mais atenção, muito cedo ainda, para qualquer definição, qualquer conclusão. O Fabinho entrou discreto, o Marquinhos me pareceu com uma boa velocidade, mas ainda muito discreto. O pior dos estreantes, na minha opinião, foi o lateral direito, que foi envolvido em uma ou duas jogadas, o Paulo César Magalhães, né? Que é sobrinho do Paulo César Magalhães, que foi jogador do Internacional e do Grêmio. Ah, do líder ou do Grêmio? Do Grêmio? Aquele Paulo César Magalhães, que esteve aqui no programa, ele é sobrinho dele, eu não sabia. A mãe desse Paulo César, que está jogando no Internacional, ela é chilena e casou com o irmão do Paulo César. E que mora em Canoas, a Ana Fernanda aqui. Então, nasceu o Paulo César Magalhães, mesmo o nome do tio. Mas o Arthur, por outro lado, foi uma surpresa boa, né? Ah, bom, mas esse não é dos novatos, né? Aí eu posso falar, eu estava falando dos novatos, me pareceu assim, isso aí, mas muito ainda incipiente para a gente tomar uma conclusão. O Arthur me pareceu muito bem, eu acho bom jogador. Penso assim que, do time titular, o Sacha me pareceu que voltou a ser aquele Sacha, né? Que tanto fez falta numa parte decisiva do Campeonato Brasileiro do ano passado. É o atacante que o Internacional, de repente, precisa para bater o gol, né? O Sacha é tipo o Fênix, né? O Sacha machuca, opera e volta com tudo sempre. Como os jogadores têm dificuldade de voltar depois de uma lesão grave, o Sacha sempre volta bem. E eu quero dizer mais uma coisa que eu ouvi do Caciar Carpes, que treinou o Grêmio. Treinou o Inter, jogou no Grêmio, jogou em um raio, lá no raio que parte, jogou em tudo que é lugar. O Caciar Carpes, experiente treinador. A bola, e eu concordo com o Caciar, por isso que eu estou falando, a bola parece não parar lá na frente, no ataque do Internacional. Ela vai e volta, vai e volta. O Internacional precisa de posse de bola. Isso será, talvez, o maior desafio do Argel. O Inter precisa trocar mais passes. E eu não sei se com essa formação inicial do Inter, Anderson e da Alessandro, pela falta de mobilidade de ambos, que o Inter vai conquistar esse tipo de situação em breve. Ou ele muda o time, ou ele vai ter que achar o melhor preparo físico para essa dupla aí da Alessandro e Anderson. Ele não fica, né? Ele falou ontem que seguem as tratativas com futebol chinês. O Argel avaliou esse primeiro jogo depois de sete dias intensos de trabalho, elogiou a estrutura onde eles estão treinando e deu chance a Andrigo, que comemorou lá o primeiro gol como profissional. Sete dias de trabalho, sendo que nesses sete dias, um foi de viagem. A estrutura que tem aqui em Orlando, nos Estados Unidos, está sendo muito boa. E a gente tem aproveitado muito isso. Então eu acredito que a equipe dê uma boa resposta. E a gente vai crescer aí com os passados dos treinamentos, dos jogos. A gente vai atingir aí um ápice melhor. O jogo nós fizemos a nossa parte. Independente do resultado, o que importa é se o time está encaixado, se o time está dando o seu máximo para buscar a excelência, para buscar o condicionamento físico. O que é muito importante para a gente, que é um dos principais fatores que nós vamos ter que ter agora daqui para frente, que é a nossa parte física. Estou muito feliz também de ter feito o meu gol, o primeiro gol como profissional. É importante para mim, é importante para o clube. Sou suspeita para falar da torcida pelo Andrigo, porque eu fiz matéria com ele com 10 anos de idade, morando embaixo da arquibancada, no Beira Rio. Ele veio aqui no programa também, né? Veio. O Grêmio tem um projeto chamado Grupo de Transição. Uma forma de valorizar as pratas da casa e revelar talentos que possam substituir as grandes contratações. No tricolor, a gurizada também é maioria. E quer jogar. Eles tomam conta nos gramados, nos treinamentos do Grêmio. Quase 50% do grupo principal é composto por garotos da base. Alguns já fazem parte do time titular há algum tempo, mas quatro em especial serão apresentados à torcida nesta temporada. Na defesa, o lateral direito Wesley. No meio campo, a dupla Caio e Felipe Tontini. E no ataque, o centroavante Batista. Todos eles vão fazer 21 anos em 2016. Se acostumem com esse ambiente, mas a decisão de se vocês vão ficar aqui ou não é de vocês, pelo que eles vão apresentar. Nós estamos criando uma série de protocolos de performance para que esses jogadores saibam claramente o que eles precisam fazer para estar no profissional. E todos serão muito bem recebidos. Os garotos da base têm muita qualidade, o Grêmio é muito forte nesse aspecto. Se for ver a seleção olímpica, a gente tem uns quatro ou cinco selecionáveis que têm grandes condições de disputar a Olimpíada pelo Brasil agora no meio do ano. E sempre vêm jogadores novos aí para integrar o treino. E a gente recebe eles de braços abertos, conversa, tudo, para auxiliar eles nessa transição. Porque todo mundo já passou por isso, sabe que é muito difícil. Além deles, Roger conta com o volante Wallace, os meia-atacantes Pedro Rocha e Everton e o atacante Luan como peças-chave. A maior demonstração de como nós entendemos esse processo de aproveitamento de jogadores é o time que nós temos em campo, que tivemos em 2015. O tricolor ainda tem o chamado grupo de transição. Tudo para adaptar melhor a garotada. Vários jogadores do grupo de transição treinando com o Roger, isso é fundamental para que eles tenham a compreensão de como é o nível competitivo no profissional, para que eles convivam com o Pedro, com os jogadores mais experientes do grupo, para que eles entendam que o processo não é de permanência no profissional, ele tem que ser conquistado, mas sim de conhecimento como é esse ambiente. Com poucos recursos para contratar, a direção gremista aposta na manutenção do elenco e olha com carinho para seus jovens talentos. Estou me abanando aqui, está um calor. Eu tenho uma questão para te fazer sobre essa matéria aí. Essa matéria me provoca esse tipo de raciocínio. Eu acho que a turma em casa vai compreender. O Grêmio tomou três, onde a gente vai mostrar daqui a pouco os gols, do Ituano pela Copa de São Paulo de Futebol Júnior. Aí eu fico... É uma eterna pergunta, né? É melhor, tu formares o atleta ou tu também, na formação dos atletas, ganhares títulos? Porque o Grêmio nunca ganhou essa Copa de São Paulo. E eu notei nas redes sociais, Débora de Oliveira, eu acho que a turma de casa pode notar também isso aí, uma certa decepção do torcedor do Grêmio, que gostaria de ver o time tomar três do Ituano, que é um time de um empresário, do Juninho Pernambucano. Não é fácil, né, Débora? E não é bom para a marca Grêmio. Tá certo? A gente tem os gols aí, eu assisti esse jogo ontem à tarde, o Grêmio até perdeu duas oportunidades, uma que a bola foi para fora e outra que a bola foi na trave, que dava tempo ainda de reverter o placar, empatar, quem sabe, e mudar a história do jogo. Mas não teve, até o preparo físico, que sempre é uma... O Grêmio se destacou nessa competição ontem, não foi o maior destaque. O que me faz questionar mais é justamente isso, Vidarte. Os meninos, eles sobem para o profissional para terem uma oportunidade de viver a experiência e a cobrança e o dia a dia daqueles que já têm uma oportunidade de fato no time principal. Mas a deles não está garantida, como disse o próprio Rui Costa na reportagem para o Rodrigo Morel. Por que esses guris não podem se preparar também jogando uma competição valendo e chegam para disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa Sul-Rio-Minas, enfim... Essa é a grande questão. Já com uma condição preparada, de enfrentamento, quem sabe até na condição de campeão. Eu acho que é importante a conquista de títulos também na base. O Grêmio conquistou alguns títulos importantes, mas nunca na Copa dessa de São Paulo, de futebol júnior. E muitos desses jogadores que estão aí desse grupo de transição, chamado pelo Morel, que é dito pelo Grêmio, eles poderiam estar nesse jogo que a gente está mostrando aí na Copa de São Paulo. Eu não sei, Débora. É treinamento também, né? Eu vou opinar, tá? É trabalho também. Eu acho que deveriam estar na Copa de São Paulo e aí sim, depois de uma eliminação, ou se possível até mesmo conquista de um título, se somarem aos profissionais. Não vai mudar muito na vida deles ficar aqui ou lá na competição. Eu prefiro ver o jogador competindo. Ainda mais guri novo, né? Que pode ir lá, competir e voltar aqui e treinar junto com os profissionais. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o gol da derrota do Juventude, que eliminou o Juventude da competição. Agora o Internacional é o único gaúcho que está disputando a Copinha. Vidarte, chamou a atenção que na hora da cobrança do pênalti do D'Alessandro, ontem no 2x0 do Internacional, tinha uma coisinha diferente na arquibancada? Tinha, tinha uns gremistas ali atrás, ali na Flórida, passando férias. Olha só, olha o 5x0 até lá em Orlando, Vidarte, sendo lembrado. 5x0 de preto e o 0x0 em vermelho, dois tricolores lá, ou mais, né? Porque eu vejo bem duas camisetas aqui do Grêmio, né? Na hora que o D'Alessandro faz o... Foi o segundo gol do Inter, né? Que o Inter saiu ganhando de 1x0 o gol do Sacha, depois o D'Alessandro fez 2x0. 6 e 7 minutos no primeiro treino, já está lá 2x0 para o Internacional, na Flórida. A gente tem imagem do zagueiro Fred treinando? Posso mostrar agora, Fernando? Posso mostrar rapidinho? Já está treinando, já está correndo, né? O Fred Gol. Lembrando que eu brinco, chamo ele de Fred Gol, porque no Novo Hamburgo foi o time que o consagrou. Ele fazia muitos gols de bola parada, inclusive fez um gol de bola parada no próprio Grêmio, né? Que o Marcelo Grêmio ficou só olhando. Tem duas coisas que tu tens que fazer. A primeira me dá a chance de eu falar sobre o Fred, e a segunda, eu acho que a primeira pode ser essa que eu vou te dizer agora. A primeira, tá? Tem que corrigir alguma coisa. Eu já sei, mas eu vou corrigir na hora que eu falar do Juventude. Ah, então tá bom. E sobre o Fred eu vou dizer o seguinte, eu pensei que tu estava sem o ponto aqui. Não, eu estou. E sobre o Fred, esse jogador, a Débora sabe, a Fernandinha sabe, eu acho que muita gente aqui nos bastidores do SBT sabe, ele é um homem de grande confiança, né? O Roger deposita nele uma grande confiança, porque quando o Roger estava treinando no ano passado no Novo Hamburgo, e começou uma decadência, tomou uma olhada em casa, o Fred era jogador do Roger, e foi e pediu para o Roger não pedir demissão. O Roger estava prestes a sair. Eu vou sair, eu não estou conseguindo dar a resposta que eu gostaria. E o Fred, ao lado de outros jogadores experientes, foi um dos principais mentores da permanência do Roger no Novo Hamburgo, e depois, consequentemente, o Roger chegou no Grêmio. É, ele falou isso para a gente naquela entrevista de final de ano especial que a gente fez com o Roger, e ele realmente teve essa personalidade de falar com o treinador. E a garotada que está de férias aí em casa, não quero saber de videogame, de tablet não, hein? Nem ficar em casa sem fazer nada. Tem uma opção muito bacana, colônia de férias de verão, Vila Aventura. Olha só a nossa dica. A semana mais divertida do verão acontece aqui, no Vila Aventura. Passeios de trator, arborismo, futebol, teatro interativo, atividades esportivas. De 25 a 29 de janeiro, 5 dias de aventura. Experiências memoráveis esperam por vocês. Garanta já a sua vaga. Depois do intervalo, a gente volta com mais Taça São Paulo de Futebol Júnior, e eu tenho uma foto do Marcelo Groi, muito fofa para te mostrar, Vida. Estamos de volta para falar da Copinha. Nós já mostramos os gols do Ituano, que eliminou o Grêmio ontem, 3 a 0. O Juventude também jogou ontem, perdeu para o Sport por 1 a 0, e também volta para casa mais cedo. O Bala fez o único gol do jogo. O Inter, que eliminou o Rio Claro, eu tinha dito ontem, São Carlos, mas o jogo foi em São Carlos, o adversário era o Rio Claro, segue como o único gaúcho na competição, vai enfrentar o Corinthians, ainda sem data definida. Deixa eu mandar beijo, Vida. Eu quero mandar beijo para a Suzana, a filhinha dela, Camila, de 7 anos, de Viamão, nos assistem todos os dias. Beijo também para o Ciro Cruz, ele não me deixa falar. Ciro Cruz, pediu um beijo lá no meu Instagram. E para o Roberto Carlos, para a Stephanie Maciel, ela está de Diver hoje. Todo mundo me ligando, Diego Mendes, no Facebook, querendo o presente que tu prometeu, caso eles acertassem, o que era a semelhança ontem. Todos para mim falaram que era a minha blusa, que eu estava com a mesma blusa na minha. Aquilo chama uma blusa ou chama um body? Body. Body, viu como eu estou sabendo? Ele ensaiou a manhã inteira para falar. Body. Porque ele não sabia dizer. Aquilo ali é um colã que você estava... Colã de... Vai falar. Ah, tá, vai. Vé, então ela estava de colã. Atualmente é? O mesmo colã que tu gravaste na sexta com o Alex ao meu lado, com toda a nossa equipe, tu usaste ontem. É, o figurino. E tu estavas envergonhada. Por isso. Deixa eu te mostrar a foto fofa do Marcelo Grão, que hoje da manhã foi apresentado como o novo reforço do Grêmio até 2020. 20 anos de Grêmio. Está aí o filhinho dele. Olha que coisa, meu bonitinho. A família toda, Marcelo, a esposa, a mãe. E a gente... E a gente...